O que é uma viagem, né, porque você tem que, você acha que vai conseguir contar a história da tua vida, do teu trabalho rapidinho, aí começa a mexer com a primeira caixa, a segunda caixa, a terceira caixa, cadê aquela foto, cadê aquele vídeo, com quem que eu coloquei essa música, quem é essa pessoa, com que modelo é essa, enfim, aí você começa a entrar fundo na história da tua vida, e eu acho que o bacana foi poder contar essa história. Então, você sabe que você chegou num momento que você pode contar a história da tua vida e dizer, isso virou isso, é um prazer e é uma honra muito grande, é uma delícia saber que isso vira roupas e que deixa as mulheres mais felizes, e eu quero ainda me divertir muito. Então, eu fiquei super satisfeito, acho que ficou bem legal, acredito que o meu trabalho está bem resumido aqui nessas 160 páginas, tem quase 500 imagens do meu trabalho, a gente fez em forma de alfabeto, e espero que todos tenham uma boa leitura. Olha, eu estou, assim, super feliz, de ter realizado esse projeto do livro, eu fiquei surpresa, fiquei orgulhosa quando me convidaram, estou me sentindo aqui super importante, assim, com meus companheiros de moda, enfim, achei muito legal, até porque a gente um pouco sempre sentiu nesse submundo da moda, fazendo a moda praia, acho que a gente saiu um pouco da sombra, acho que a gente agora virou estilista e poder estar sentado aqui com eles. Essa é a questão imediata. De qualquer jeito, o projeto do livro foi muito bom, porque eu consegui levantar aquele meu baú de lembranças e conseguir remontar a minha história com outros olhares de pessoas que estavam fazendo um projeto, que é importante, então, não só pra mim, mas eu acho que pra toda a história da moda brasileira, pra todos esses novos talentos, pra todos os alunos de moda, como eu, quando comecei, que nunca tive um histórico de poder acompanhar. Eu acho que isso motiva a eles, além de toda a informação que eles têm, pra verem a trajetória de cada um. Algumas mais fáceis, algumas mais difíceis, com os acertos, os erros, os tropeços, mas que, enfim, que todo mundo pode vencer. E eu, assim, na verdade, eu dedico esse livro a todos esses novos talentos que, não por fim, que o Brasil tanto precisa. Esse livro foi muito legal eu ter feito, porque eu pus de ver a minha trajetória e eu espero, né, pra poder fazer mais livros. Foi uma coisa que eu realmente gostei muito, de ter as minhas imagens ali impressas, hein? A coisa que eu acho que eu curti muito foi ter feito esse livro com a Cíntia Garcia, que é uma amiga de longa data, com quem eu fiz um curso com a Marcos Riqui, ela era chamada pela Riqui de Mademoiselle Antelicuélia. E, então, foi muito bom, porque ela já conhecia, já me conhecia de muito tempo, é fã do meu trabalho, nos damos muito bem. Então, foi muito gostoso, já fez isso com ela, ela escreveu o texto, eu fico super orgulhosa de ter ela. Então, foi muito bom, pessoal, foi muito bom. Então, foi muito bom. Obrigado.